Entrevista com o auxiliar técnico Altair Coimbra após a derrota do Botafogo para o Vitória no estádio de Barradão. A primeira pergunta, professor. A média de idade dos jogadores relacionados para essa partida é quase de 24 anos. Foi uma forma de começar a observar o elenco? Boa noite. Com certeza, infelizmente, quando não atingimos o objetivo, uma das metas dessa comissão atual é a diretoria, é já pensar em uma reformulação e, principalmente, dar oportunidade para os atletas novos que estavam com a gente, mas que não poderiam ser lançados naquele momento mais difícil. Então, achamos que nesses dois últimos jogos é o momento ideal para esse lançamento desses atletas, para eles amadurecerem cada vez mais. Professor, e como você avalia a atuação do Emerson, que teve a primeira chance como titular na equipe do Botafogo? Eu acho que o Emerson vem conquistando o espaço dele, quando ele entrou já no jogo contra o América, jogou 40, 45 minutos, não me lembro, e durante a semana ele fez um bom treino, uma boa semana. Então, ele conquistou a continuidade dele. E, mesmo que a gente achasse que ele fosse espetacular ou não tão bem, a gente tem que ter cuidado que é a fase de amadurecimento desses atletas e vai ter uma oscilação sempre que eles estiverem entrando, até eles terem um amadurecimento perfeito para desenvolver um bom futebol profissional. Professor, falando ainda dessa observação dos atletas, diante do operário a tendência é dar mais oportunidades para os jogadores da casa. O Dudu, por exemplo, pode ser uma novidade? Sim, com certeza. O Dudu já esteve com a gente várias vezes, tem feito bons treinos. E, como a ideia é oportunizar outros atletas, certamente vai depender, porque a região não tem nem tempo de treinar, vamos ver os cartões amarelos, a disponibilidade dos atletas, mas o Dudu pode ter, com certeza, talvez a primeira chance dele iniciando o jogo. Professor, a pergunta agora é do Reginaldo Decares. Altair, faça, por favor, uma avaliação desse time do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B e a comissão técnica. Vai continuar? É o momento de a gente avaliar tudo com muita tranquilidade. Quando chegamos, infelizmente, encontramos muitos jogadores lesionados e isso ocorreu até hoje e vai ocorrer até o último jogo. Então, a tendência é ter reformulação, sim. Estamos conversando com a diretoria e, com certeza, algumas mudanças terão. E aqueles atletas que performar vão ficar. Outros realmente não ficarão mais no Botafogo. Perfeito. Infelizmente, em algum momento, faltou alguma qualidade técnica final, seja ofensiva, seja defensiva. Mas agora é o momento de ter cabeça fria e qualquer tipo de avaliação, neste momento, ficar comentando, é complicado. Certamente, a diretoria vai avaliar todos esses fatos, tudo o que está sendo avaliado e vocês também já estão avaliando. E, certamente, as providências serão tomadas para a gente, se Deus quiser, começar forte o palmeço da Conceira.